Oi, eu sou a Alice N e esse é o vídeo mais pedido da história do meu canal que só tem uma semana! Gente, sério, eu tenho um canal no YouTube há uma semana, mas eu sou o primeiro resultado no Google quando você joga análise brumática há cerca de 5 anos. Então tem 5 anos que eu respondo sempre a mesma pergunta. Alice, dá pra fazer análise de cor online? Faz a minha análise, faz, por favor, por favorzinho! E aí a resposta curta é não, não, não! A resposta média é não, mas tem uma resposta mais longa e é por isso que eu resolvi gravar um vídeo pra explicar pra vocês porque, assim, eu sei que parece um pouco frustrante quando a gente fala isso. Vamos começar do básico. Do que a gente precisa pra fazer uma análise de cor? Ver a pele da pessoa numa luz que seja neutra. Aí a gente consegue perceber quais são as reais propriedades de cor daquela pessoa. Mesmo que seja presencialmente, pra eu conseguir fazer uma análise que seja acurada, que seja precisa, eu preciso de uma luz bastante neutra. O ideal seria 7000 Kelvin. A gente não consegue ter esse controle, mas a gente sabe quais são os horários do dia. Se você não tiver o horário do dia com a luz que seja bacana, você pode ter holofotes, que aí quando você compra você consegue ler lá a temperatura de cor deles. Esse é um método também mais seguro. Tem consultoras que fazem isso. Ou ainda consultoras que colocam uma luz vermelha, uma luz verde e uma luz azul. Porque juntando fica uma luz neutra. No meu caso, eu gosto da luz do sol, mas eu também uso essa lanterna, que a luz dela é branca. Então na hora que eu comprei a lanterna eu consegui checar a temperatura de cor, por isso eu confio nela. E eu jogo ela precisamente no pulso, mas não pra olhar a veia, tá, gente? Eu olho aqui o pulso, porque é uma região da pele que pega menos sol. A gente consegue ver melhor o que é o tom por baixo. Eu prefiro a luz do dia, porque a luz do dia é a luz em que você está sendo vista a maior parte do tempo. Uma parte do processo da análise cromática é a consultora, que é uma pessoa treinada, que é uma pessoa experiente, entender quais são as suas cores. Mas o resultado da consultoria depende de você entender as suas cores. E pra você entender as suas cores, não basta apenas você ter uma cartela na mão e você ficar comparando. Eu não tenho aquelas cartelas porque eu não gosto delas. Não basta você pegar uma cartela e você colocar aqui, ah, fiquei linda com essas cores, realmente. Isso não é eficiente, porque sempre vai ter uma cor que está faltando. As paletas de cores são uma maneira de facilitar o seu dia a dia com um tipo de lembrete de quais são as cores que funcionam pra você. Mas se você entender quais são as propriedades das suas cores, você não vai precisar de cartela de papel. Pra eu conseguir fazer a análise, eu consultora, pro meu olho chegar na sua pele, eu vou ter que passar pela luz que você tiver no momento. Eu vou precisar passar pela maneira como a câmera que você está usando vai captar essa luz. Então a câmera deveria estar calibrada no branco, ideal. Eu vou precisar de um monitor que esteja calibrado, perfeito, 100% alinhado. A luz, a câmera e o monitor. Tudo isso vai ser só pra que eu consiga ver as suas cores. Ainda vai ter o risco de você não conseguir ver as suas cores. Eu trouxe alguns materiais pra esse vídeo, porque eu tô vendo que o negócio vai ser longo. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Como consultora, eu também não faço o teste com aqueles tecidos. Mas não tem nada de errado com aqueles tecidos. Porque aquelas cores são selecionadas de uma maneira que fica mais evidente pra consultora e pra própria cliente conseguir perceber a distinção. Um tecido bem frio, um bem quente e um bem neutro. E aí você consegue isolar cada propriedade de cor. Só o subtom, depois analisar só o brilho, só a profundidade. Eu prefiro usar as roupas da cliente porque enquanto eu tô fazendo a análise, ela já tá tirando as dúvidas dela. Eu gosto de olhar o guarda-roupa dela e ver quais são os tons que já favorecem ela. E quais são os tons que a gente vai dar os truquinhos. Porque tem truquinho, né gente? Aqui eu trouxe dois tecidos. Um que é evidentemente da minha cartela e o outro não tanto. Eu comprei na época que eu era anêmica e isso faz muita diferença. Se você for fazer análise, principalmente se você tiver que viajar pra outra cidade pra fazer análise, checa primeiro se você tá bem de saúde. Porque se você estiver meio doente, se você estiver pálida, isso vai interferir no resultado. E talvez você não consiga entender tanto na hora a diferença que faz cada... Eu tentei pegar cores parecidas. Uma, esse aqui é um pouquinho mais claro. Não sei se vocês conseguem perceber pela câmera. Vocês conseguem ver que tem um tecido que é mais azul e outro tecido tem um leve amarelado. O subtom frio tem esse reflexo azulado. Que mesmo que esse tecido não fosse azul, você conseguiria ver. Enquanto o subtom quente, mesmo que você consiga ver que se trata de um azul, é como se tivesse um filtro. Sabe aqueles filtros do Instagram que ficam meio envelhecidos? Ou então como se você colocasse um papel celofone amarelo por cima. Tem uma adição de amarelo naquela composição. É por isso que ele fica quente. No caso, como a gente está trabalhando com azul, a soma do azul com amarelo vai ser esverdeada. Se você conseguir ver a distinção entre esses dois tecidos aqui, tem um que está bem azul e tem um que está levemente mais esverdeado. Se você não conseguir ver essa distinção aqui, imagina eu tentando te explicar essa distinção para você conseguir aplicar as cores. Se eu conseguisse fazer a sua análise online. Nada prático, né? Mas ali sim. E quando você faz consultoria online, você não faz análise de cor? De novo, a resposta curta é não. Se tiver uma consultora na cidade dele ou dela que possa fazer análise, é assim que a gente vai fazer. Se o cliente já tiver um contato, é designer, arquiteto, trabalha com cor de alguma maneira, eu já aproveito essa sensibilidade e eu já trabalho em cima dela. Mas de toda forma, todo o processo de consultoria é sobre você ganhar mais auto-percepção. Acaba sendo natural que ele comece a perceber quais são as cores que mais valorizam e começa a usar menos as cores que não valorizam ele. Ele vai escolher uma roupa, tem todos os critérios que ele tem que pensar, caimento, durabilidade, mensagem. Ele está tão presente naquele momento que ele começa a ficar muito sensível a essa diferença. Então ele costuma acertar a cartela dele. Eu digo, mas eu só faço esse trabalho com uma pessoa que eu estou acompanhando por muito tempo, porque eu sei que eu vou conseguir tirar todas as dúvidas dessa pessoa ao longo do processo. Agora, uma pessoa que eu nunca vi na vida me manda um e-mail com uma foto, pede para fazer análise, eu não vou responder essa pessoa com um palpite e deixar a pessoa achando que fez análise, achando que é certeiro. Não é assim que funciona. Você tem que entender a limitação desse processo. Então é isso. Espero que vocês não estejam muito angustiadas. Não esqueçam, consultoras, analistas de cor, coloquem o contatinho de vocês aqui embaixo, tá bom? Eu quero muito que a gente consiga catalogar várias consultoras, porque aí eu posso ficar repassando esse fluxo. E dou conta com vocês. Beijo!